Boa noite, para que é de boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal, eu sou o pai André Silva, bem-vindo. Está aqui pela primeira vez? Se inscreva, clica no inscrever, do lado tem um sininho, você clica aqui para ser notificado de novos conteúdos, tá legal? E tem muita coisa boa para você ver, então vai lá assistir. Tem dúvida? Deixe na seção de comentários. Também te convido para fazer consulta, principalmente se não tiver um momento bom, você está aí sentado, chorando, está uma coisa boa, cheia de peso nas costas, vamos fazer a consulta, o número na tela, 5532991848102. Onde você estiver dá para fazer, consulta parcelada no cartão, tenha fé, dedicação e vamos resolver sim. Quero que você seja feliz aonde você estiver. Vamos sim ser melhores hoje que ontem, amanhã nem que seja um tiquinho, pouca coisa, 1%, mas melhor que hoje. E vamos seguir a vida, estamos juntos, é só começo, uma nova mudança, uma fase nova. Vamos falar do ritual de hoje, ela, a moça poderosa, assim, protetora, que nos ajuda muito, quem dera que essas pessoas pudessem pedir mais a ela e ver a gratidão. E como tudo funciona. Para essa data especial, para você que está tendo um probleminha, desentendimento, confusão e tudo, e ignorância, brinca, Quando pede o rumo da razão, as coisas capotam na emoção da ignorância, nas palavras tristes do confronto direto e nos desaforos casuais. Então, para evitar tudo isso, desmanchar e retirar esse orgulho. E as coisas entraram novamente no eixo para vocês. Pomba gira, moça, é a nossa querida pomba gira, menina, para poder melhorar tudo, resolver tudo. Você precisa de um prato branco, um papel com o nome da pessoa, uma vela vermelha. Vai ter três rosas vermelhas, só as pétalas, você vai distribuir no prato branco e vai colocar o papelzinho ali. E só, somente peça na fé, se você quer resolver a situação e tem realmente humildade no seu coração, para que as coisas caminhem bem, as coisas voltem a alguns eixos e deixe essa nuvem horrorosa de ingratidão e de briga ser passado, ser parte da sua história. Não ficar remoendo ela, vai ficar construindo em cima dela castelos de desilusão e prédios e arquiteturas de terror. E, complicação, remoendo é legal, é difícil, eu sei como que é, também participo desse tipo de pensamento, tem que ser humildade e ver que às vezes a gente não consegue. É uma batalha diária, assim, muito difícil. Mas abrir mão disso, abrir mão disso é ter vontade de ter momentos melhores. Qual que você prefere, ficar chorando de tristeza ou sorrir em momentos alegres e taquicardia gostosa de emoção? Pois é, eu sei que você gosta de emoções boas. Então, vamos tirar as lágrimas, deixar as lágrimas para momentos de alegria e de realizações, que as lágrimas também compõem momentos importantes da nossa existência. Mas vamos lá, bora fazer um ritual que vai trazer essa pessoa que você quer. Pode ser feito por pessoas do mesmo sexo, pode ser feito qualquer dia, qualquer horário. Pomba gira, menina, vai sim te ajudar, vai ajudar sim. Tenha fé, vamos lá? Aí, beleza. Pela vermelha acesa, papelzinho com o nome da pessoa que você quer que amoleça o coração. Então, venha para você, volte e que tudo dê certo. Três rosas vermelhas distribuídas aqui, somente as pétalas. Você vai colocar aqui, ó, na sua frente, entre você e a vela. Faça qualquer horário, qualquer momento. Vai lá para o seu quarto, pensa na pessoa. Com os olhos fechados, você pode colocar esse prato no chão, numa mesa, tranquilamente. O chão, se você tiver um animalzinho de estimação, pode dar problema. Então, deixa no lugar um pouquinho mais alto, né? Coloca lá, pensa na pessoa. Chame o nome da pessoa de baixinho, baixinho, baixinho. É, assim, fulana, fulana, fulana. Isso, fale baixinho, fale com o seu coração. E depois, ó, pomba gira, menina, traga essa pessoa sem ódio, sem rancor, sem ressentimento, para o diálogo, para a harmonia e afinidade. É só isso, entrega, deixa lá no outro dia, recolhe tudo, o papelzinho, as folhas, o resto da vela. Coloca num saquinho da cor que você tiver aí disponível. Vá perto de um jardim, de uma árvore fluida, um lugar com energia positiva, que você vai se sentir bem, que você gosta, que você olha ali. Bacana, gostei daqui. Vai, pode colocar no chão. Novamente, fale o nome da pessoa três vezes, baixinho. Fulana, fulana, fulana. Ó, pomba gira, menina, traga essa pessoa numa boa para mim. E assim vai ser, você vai deixar seu depoimento, tudo vai dar certo. Desejo que tudo dê certo para você, tudo funcione para você da melhor forma possível. Eu sou o pai André Silva, vem te contar para fazer a consulta, está aí o número 5532991848102. Quero que você seja feliz, mais do que ontem e amanhã mais do que hoje. Viver uma aventura muito curta. Diva bem. E asher. Tchau. Tchau, tchau.